Como é que é? Primeiro, pra você construir uma audiência, você vai precisar de uma coisinha importante. Atenção. Ela nunca vai te dar o telefone dela se ela não olhar na sua cara ou não conversar com você. Você precisa ter a atenção das pessoas. E é o seguinte, isso dá pra fazer offline, online, enfim, já fiz de todos os jeitos. Mas onde está a atenção nesse exato momento? A atenção das pessoas, na maioria do tempo, está onde? Ali, o cara está a atenção no celular. Até aqui. Vai lá no portão 25 do Aeroporto Internacional, Juscelino e Koubichek, em Brasília. Tem um outdoor muito grande de um banco, uma seguradora lá. Um telão de leve, quiçá do tamanho desse telão aqui. Não sei quanto custa pra botar aquele telão. Tem uma fileira, sempre, portão 25, galera. Se vocês forem voltar, passa lá e tira a foto. Ó, fileira de pessoas. O portão está todo mundo assim, ó. No celular. Está todo mundo no celular. O cara paga uma fortuna, ninguém olha. Ele faz marketing como as pessoas, como se as pessoas viviam, sei lá, 20 anos atrás. As pessoas fazem marketing hoje como se nada tivesse acontecido. Tipo isso. Outdoor no meio da rodovia. Ninguém está olhando no outdoor. As pessoas estão no passageiro, estão mandando WhatsApp também, estão no celular. Nem o motorista, que deveria estar olhando na rua, está no celular. Aí é o seguinte, então primeiro você tem que ir no lugar onde a atenção está. Legal, a intenção, um desses lugares é o digital. Agora, como é que eu pego a atenção das pessoas no digital? Aí você vai ter que começar a sacar que as pessoas vão pro digital, elas vão pro celular para se conectar, mandar mensagem pra alguém, comunicar, conectar. elas vão lá para se interter, piadinha, alguma coisa do tipo, e elas vão lá para se informar. Eu não sou amigo delas pra me conectar com elas ainda. A gente não tem um relacionamento. Interter, vocês estão ligados que eu também não sou muito bom nisso. Uma vez eu tentei contratar um coach de stand-up pra me ajudar. O cara pediu demissão. E pediu, pelo amor de Deus, falou que se eu falasse o nome dele em público, ele me processava. Ele falou, Eric, você vai foder minha carreira. Então eu não tenho entretenimento. As pessoas não assistem o meu vídeo porque eu sou engraçado. Eu tento. Mas não rola. Então, o que é a única coisa que se você não for o rei do entretenimento? É informar. As pessoas vão por informação. Então, o melhor de tudo é o seguinte, você não consegue forçar a pessoa na televisão, quando passava, antigamente não tinha celular, quando passava um comercial, a pessoa era forçada a ver aquele comercial. Não sei se ela quisesse levantar. E levantar do sofá é foda. Então você não levanta. Você é forçado. No celular não dá. Você não força. O cara clica pro lado. Inclusive na televisão, se você força o cara a olhar o comercial, o que ele faz? Pega o celular. Muda de canal, pega o celular. Do mesmo jeito que você não consegue forçar uma mulher a conversar com você em algum lugar, ela tem que querer. Então aqui você vai dar a informação de qualidade. Em que? Em relação àquele nicho ou sob nicho. Se fosse de leilões de imóveis, eu ia dar alguma coisa relacionada. Você sabia que tinha? Tem dois tipos de leilão. Leilão judicial e leilão extrajudicial. E gente, quando eu falei leilão judicial e extrajudicial, teve um cara que desmaiou ali. Pelo menos de Deus. Isso aí é chato pra quem desmaiou. Mas pra quem tá no nicho, ele saca. Falar de nutrição pro Garbs, da ignição, ele desmaia. Ele não tá nem aí com isso, nesse momento. Não é a área de interesse desse. Mas falar com uma pessoa que quer nutrição, que busca nutrição, que tá procurando, sabe, os dois ministros da nutrição, ele vai curtir. Então a informação dá valor e ela filtra, ela literalmente filtra as pessoas que você quer conversar.